E olha que se liquidar a conta ainda sobram 4 bilhões de dólares de troco. O mundo quer os produtos brasileiros. Soja, minério, frango, aviões. Com as exportações em alta, mais dinheiro entra e todo mundo ganha. Isso é mais produção, isso é mais exportação, isso é mais importação, isso é mais emprego, é mais oportunidade, é mais salário. O Brasil está mais rico. O resultado é fruto da forte entrada de dólares no país na última década. Dinheiro que vem das exportações, recordes sucessivos de investimentos estrangeiros e até dos turistas. Com isso, o Brasil guardou dinheiro suficiente para pagar a temida dívida externa. Os números de janeiro ainda não foram fechados, mas a expectativa é de que o saldo fique positivo em 4 bilhões de dólares. Assim, o país passa de devedor a credor. E poderia, se fosse vantagem, pagar a dívida externa à vista. Eu nunca vi o Brasil com uma posição tão boa. O Brasil já teve uma das maiores dívidas externas do planeta. Durante a ditadura militar, o governo decidiu financiar a industrialização com empréstimos. O Banco Central americano triplicou as taxas de juros. Duas fortes altas no preço do petróleo também contribuíram para o cenário desastroso. A dívida passou de 50% do PIB, soma de toda a riqueza produzida no país. Em endividado, o Brasil suspendeu os pagamentos em 1983, 87 e 89. Em 94, o país começou a equilibrar as contas. E agora, esse sufoco parece ter ficado para trás. Esta mudança de devedor para credor, com quase 200 bilhões de dólares na carteira, portanto, é uma situação bastante confortável, que nos permite impor respeito ao longo de uma crise de crédito. O Banco Central. Em 2003, o país tinha pouco mais de 16 bilhões de dólares em caixa. Neste ano, ultrapassamos os 180 bilhões de dólares, fora o dinheiro que o governo tem investido no exterior. Hoje, pela primeira vez na história, o Banco Central anunciou que o Brasil tem dinheiro em caixa para quitar todas as dívidas do país no exterior. Governo e empresas brasileiras devem juntos 197 bilhões e 700 milhões de dólares. O Brasil poderia pagar tudo e ainda sobrariam 4 bilhões de dólares. Ficou para trás o fantasma da dívida externa, que assombrou o país nas décadas de 80 e 90. No Palácio do Planalto, o presidente Lula comemorou a notícia. No Rio, o ministro da Fazenda disse que em breve o Brasil deve receber a classificação de Investment Grade, ou grau de investimento, uma espécie de sinalização aos investidores de que o país é seguro para aplicar dinheiro. Esse dado nos aproxima mais do Investment Grade, porque um dos elementos que são analisados pelas empresas de rating é a situação externa do país. Nós continuaremos aumentando as nossas reservas, de modo a alcançar os patamares dos nossos colegas emergentes. Obrigado. 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 Obrigado.